Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Estamos começando aqui mais um Apostadores em Campo, hoje aqui diretamente do Brasil em Belo Horizonte Depois da gente chegar e voltar de Miami, onde a gente acompanhou lá os playoffs, a gente forrou bonito Foi um jogo muito bom, muito legal de assistir, engrenamos aí uma sequência boa Espero que a gente mantenha agora aqui na Copa do Mundo, a gente desembarcou para ver aqui o jogo entre Brasil e Chile pelas oitavas de final A gente vai antes fazer aquele passeiozinho básico, vou apresentar aqui um pouco da minha cidade Espero que vocês curtam e vamos embora viajar mais uma vez com a gente aí no Apostadores em Campo A gente vai antes fazer aquele passeiozinho básico, vou 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 fazer aquele passeio 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 básico Bom, de cara aqui na Pampulha, a gente tem aí diversas obras muito legais E o ponto alto desse conjunto arquitetônico que foi feito por Oscar Niemeyer É a Igreja da Pampulha, que destaca-se também pela pintura do Cândido Portinari nos azulejos Que são bem legais e é um ponto turístico dos mais visitados aqui de Belo Horizonte Eu recomendo a todo mundo que vier aqui e dê uma passada Hoje, infelizmente, está fechado Se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui e conferir, é bem legal Além disso, a gente tem a Lagoa, o Zoológico, o Museu de Ars, a Casa do Baile, o Parque Ecológico E o Mineirão, que é onde a gente vai assistir o nosso jogo E agora a gente vai poder voltar para casa para poder fazer a análise do jogo e conseguir lucrar na nossa aposta Bom, esse foi o pequeno passeio que a gente fez para o Belo Horizonte Eu queria ter ido em muito mais lugares, mostrado para vocês de perto o Inhotinho Que é o maior museu da América Latina Mostrado para vocês também um restaurante muito legal Que eu sempre costumo levar quem vai em Belo Horizonte me visitar Que é o restaurante Topo do Mundo Que ele tem uma vista que sintetiza muito bem o porquê do nome Belo Horizonte E o porquê de Minas Gerais ser conhecido como um estado muito bonito, com belas vistas Fica a dica para vocês então de visitar o Museu do Inhotinho O restaurante Topo do Mundo E não pode deixar de dar uma passada também na Praça da Liberdade, na região da Savas Onde eu espero ir no final do jogo, depois da vitória do Brasil Comemorar, tomar uns golazinhos lá com a galera Que a gringaiada está pulando forte lá na Savas Vamos embora para o jogo então Ver como é que está o Mineirão em clima de Copa do Mundo Vamos ver se a gente consegue mais um resultado positivo Espero que sim Almoçada, estamos chegando aqui no envolto do Mineirão A galera já acordou cedo, todo mundo animado Já tem a galera bebendo, eu ainda não Estamos aqui com a Lagoa da Pampulha O envolto do estádio já bem cheio como vocês podem ver E vamos chegando ao Mineirão Galera, está cheio aqui viu Energia positiva, bem animado E agora sim estamos chegando Bom galera, estamos chegando aqui no Mineirão Subindo as escadinhas O gigante da Pampulha Já está ali na frente E a gente já vai agilizar tudo Está cedo ainda, mas a gente já vai passar pelo detector de metal Tudo para ficar lá tranquilo Tomar uma E lá dentro eu faço o prognóstico do jogo para vocês Passada a entrada do detector de metais A gente tem acesso aqui ao lobby A gente vai marcar aqui, tomar uma cerveja Analisar o jogo E depois a gente vai lá pra dentro 3x1 essa porra É a concorrência, é o Capão e a torcida Olha o clima da torcida Agora eu vou falar agora Cada vez que quer o ano Viver, viver o amigo É o que faz a banho É o que faz o Brasil 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 Mas a minha cidade tentava ficar todo no pé O legal do estádio de futebol é justamente isso O torcedor do Brasil e a galera do Chile praticamente lado a lado Sem violência nenhuma O esporte ainda precisa evoluir muito Para vocês conviverem juntos Então galera, finalmente entramos aqui no estádio Está lotado, está lindo de ver Vou mostrar as imagens daqui a pouco Mas agora rapidinho aproveitar que a torcida deu uma quietada Fazer um pouco do que o prognóstico do jogo Aproveitar Acredito que o Brasil vai para cima o tempo inteiro Impulsionado pela torcida Impulsionado pela galera E o Chile também tem um bom time Bastante ofensivo E eu acho que o grande problema na verdade Da seleção chilena É que eles acreditam que podem vencer o Brasil E do que eles pensam isso Eles aprendem demais o time E acabam expondo o lado mais negativo da seleção deles Que é a defesa E assim foi nas últimas copas O Brasil sempre venceu o Chile Em Copas do Mundo Foram três vezes O Brasil ganhou as três Até por uma vitória confortável E hoje eu acredito que o Brasil novamente vai conseguir vencer A minha aposta é na vitória do Brasil As odds não são altas Mas eu não quero apostar no over E o Brasil faz de 2x0 E eu tenho que torcer por um gol dos dois lados Eu quero curtir o jogo Mais do que dinheiro hoje O jogo é diversão É a aposta no meu país É o jogo no meu país É a minha seleção Eu quero torcer Quero ver uma boa vitória do Brasil E vou fazer uma arriscada Com o placar exato do jogo Arriscando em Brasil 3x1 Odds de 11 galera E a vitória do Brasil paga 1,55 Vamos lá, espero forrar Bora pro jogo Faltam meia hora Muito empolgado Muito emocionado Pra frente Brasil Gigante pela própria natureza É as velhas fortes E o padre do coloço E o futuro espelha Essa grandeza Terra adorada Esse é o Brasil Esse é o Brasil Ó pátria amada Dos filhos Esse só Nes mães Gente Pátria amada Brasil Pátria amada 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 E no que nós vamos pegar uma cerveja, o Chilipatô está um a um, mas aqui é Brasil, nós vamos fazer mais dois, para gravar um, três a um, o poder estava previsto. Vai lá, agora é nossa. Vai, vai, vai! Ah, meu Deus, acaba a guardinha. Tira, tira, tira! Terminou agora o primeiro tempo. O Brasil, um! O Chile estava lá na hora, pegando cerveja, isso prova que o Pai Chiquinho é pé quente, se eu não estivesse aqui no estádio, não teria saído o gol. Mas estava previsto um script, o Chile fazer ao menos um. E agora no segundo tempo o Brasil vai fazer um 3 a 1, vamos ganhar as duas apostas. Senão a gente volta chorando para casa e a gente afoga as marcas no churrasco. Qual é o seu palpite para o jogo? 2 a 1, nós vamos fazer mais um gol. O primeiro é 3 a 1. É Brasil! 1 a 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Quê, tira! Vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais! Esplode, Stark! Esplode! Quase, Neymar! Vai, 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 Neymar! Vai, Neymar! Chuta! É, Neymar! O jogo não tá fácil, tá empatando de um a um, o Brasil tá jogando mal, o time com muito mais pressão, mas o Brasil tá pra cima! Tinha tido reto... Toca! Tinha tida de lá! O caminho é Natal! Tinha tida de lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.